Lucas! 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 Vai se arrumar, já tá na hora da gente ir pra escola. Anda! Ai, não precisa gritar, meu ouvido não é penico. Tá bem, tô indo me arrumar. E eu vou pra escola usando o meu tênis que acende a luzinha, o Bibi Bum! E aí 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 Finalmente vai usar seu tênis novo, hein? Bem legal, irmão. Ai, ele é muito fácil de calçar. E é tão confortável. Gostei. Ei, Gi, e o mais legal é que nem precisa carregar o tênis para acender a luzinha. É só andar que ele acende. E outra coisa legal é que esse tênis tem várias outras cores. E ele é muito fácil de calçar graças aos cadarços de elástico. E acende a luzinha. Vamos, crianças. Não podem se atrasar para chegar na escola. Vamos, vamos. Ah, e atenção, mamães e papais. O Bibi Boom já está disponível nas lojas Bibi ou no site bibi.com. Valeu! O Bibi Boom já está disponível nas lojas Bibi ou no site web. Sumam daqui! Nunca mais tentem invadir a cidade da alegria. Ou vamos acabar com vocês. Ufa, que bom que deu tudo certo no final, né? Será que esses vilões nunca vão desistir de tentar roubar as nossas pedras do poder? Ai, eu não aguento mais isso. Se um dia eles conseguirem roubar as nossas pedras do poder, eu nem sei o que pode acontecer. A gente precisa fazer alguma coisa. Vem, aventureiras. Olha, a gente pode esconder as nossas pedras do poder colando nas costas. Lucas! Bom, calma. A gente talvez possa esconder a pedra do poder dentro do nosso boné. Lucas! Foi mal. Já sei. No tênis! A gente pode esconder a nossa pedra do poder dentro do nosso tênis. Claro que não, Lucas. Vai deixar a nossa pedra do poder cheia de chulé. Ai, não adianta. As nossas pedras do poder são muito grandes e também são alvos fáceis para os vilões. E aí, aventureiros? Eu consegui pensar em uma forma de nenhum vilão conseguir mais pegar as pedras do poder de vocês. Sério? Que jeito? Me acompanhem até o meu laboratório. Vilões, vocês entenderam o meu... Sim. Ah, o nosso plano para roubar as pedras do poder dos aventureiros? Sim! Vai dar certo? Com certeza! Não! Ai, a gente vai tentar! A gente vai tentar! O Vamp é um vampiro muito engraçado! É um item de tudo, pandinha! Nós vamos pedir desculpa aos aventureiros. E aí, quando eles ficarem bem distraídos, nós vamos jogar a rede elétrica em cima deles! Isso mesmo, doutor Pau Mal! E quando eles estiverem presos, nós vamos jogar para a pedra do poder dos aventureiros! Peraí, peraí, peraí! Mas será que essa rede dá shot mesmo? Vamos experimentar, vamos experimentar, ver se dá shot, porque é melhor... O Vamp é um vampiro é muito engraçado! Ih, 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 ih... E aí, ih, ih, ih... Hi, ih, ih, ih... Ui, ih, ih... Ui, ih, ih... Ah! Ei, Vini, o que você fez? As... as nossas pedras do poder desapareceram! He, he, he! Calma aí! Eu usei a minha mais nova invenção, uma máquina encolhedora! E o que ela faz? Bem, como o próprio nome diz, ela encolhe as coisas! Bom, será que você pode usar essa máquina encolhedora pra encolher o pé da Gi? Porque ela é a calça 41! Ele devia usar pra encolher a sua língua! Ei, ei, ei! Parem de brigar! Vini, agora que você conseguiu encolher as pedras do poder, a gente consegue esconder elas pra nenhum velão pegar! E não é apenas isso! Eu também criei esses braceletes feitos de Ajax! Pra vocês poderem guardar as pedras do poder de vocês! Vini, você é um gênio! Eu sou o Aventureiro Verde e eu tenho a inteligência! Não adianta vocês tentarem roubar as nossas pedras do poder! Vamos acabar com vocês de uma vez por todas! Esse é o fim de vocês, vilões! O que que deu neles? Não sei... Eles estão chorando? Não queremos mais batalhar, Aventureiros! Nós só fomos derrotados mais de um milhão de... Desculpem a gente! Ai, desculpa! Desculpa! E aí, irmão? O que que a gente vai fazer? Eu não sei! Eu nunca imaginei que os vilões fossem pedir desculpa! Agora, doutor Malmau! O que vocês fizeram? Vocês caíram do meu... Quer dizer... No nosso pano! Vai! Ai, 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 ai! Vilões! Peguem a pedra do poder do Aventureiro Azul! VAMP! O que você está fazendo? Eu estou procurando a pedra do poder, ué! E quem é que vai esconder uma pedra do poder no pônei ou dentro de um tênis? Bom, eu até tentei, mas não cabe, não. Ô, pandinha, a pedra do poder do Aventureiro Azul não está aqui, não. Como assim, vamp? Aventureiro Azul, onde está a sua pedra do poder? Parece que a invenção do Aventureiro Verde funcionou. Está na hora de acabar com vocês. A pedra do poder do Aventureiro Azul está dentro daquele bracelete. Como é que pode, pandinha? A pedra do poder dele está menor. E agora se preparem... Raio congelante! Vocês estão bem? Sim. Vem, vamos nessa. Aventureiro Azul! Solta a gente! Está frio! Está frio! Abre teu casacinho aí! Socorro! Então, Aventureiros, os braceletes funcionaram? Hehehehehehe! Ei, Vini, muito obrigado! Os braceletes funcionaram muito bem! E a gente derrotou os vilões! Ei, público super jovem! Uma novidade pra vocês! Esses braceletes aqui foram usados no nosso novo filme pro cinema, que vai acontecer no dia 6 de julho nos cinemas. O nome do filme é Os Aventureiros à Origem. É isso aí! A partir do dia 6 de julho, em todos os cinemas do Brasil, o nosso filme vai estar lá disponível pra vocês. Então, chama todos os seus amigos e reúne toda a sua família pra assistir um novo filme, Os Aventureiros à Origem, nos cinemas. Dia 6 de julho, a gente se encontra no cinema, na tela gigante! Valeu! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho! Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti